Temos mais empreendedores hoje em dia ou não? É fruto da crise? Eu acho que a crise ajudou a, digamos, reduzindo as perspetivas que as pessoas que entram no mercado de trabalho têm, eventualmente encontrar a remuneração e o tipo de emprego que gostariam, tem ajudado a que se virem mais para fora e pensem mais numa alternativa de criação do seu próprio emprego e a criação do seu negócio. Em paral e simultâneo, tem havido uma grande dinâmica em termos de concursos, do aparecimento de incubadoras, do aparecimento de todo o movimento de business angels e de capital de risco, que tem ajudado também a financiar muitos destes projetos que, se calhar há 4, 5 anos atrás, dificilmente conseguiriam financiamento, porque estes tipo de projetos não são para ser financiados, digamos, pela banca tradicional, são projetos com um grau de risco elevado e sem um histórico que possa suportar o apoio da banca tradicional e, portanto, esta conjugação de menores oportunidades, se calhar, de trabalho em alguns sectores, mais a disponibilidade de capital e de incubadoras, eu penso que ajudou a dinamizar a criação de mais novas empresas e com uma visão também de raiz, mais logo de mercados internacionais. Eu, para quem está de fora, parece-me que hoje em dia há algum dinheiro disponível, há dinheiro disponível para a fase de startups e de arranque da empresa, nomeadamente por capital de risco público e até de privados. O que me parece que falha é na segunda e terceiras rondas. Existe, de facto, essa falha de mercado e como é que vão buscar dinheiro nessas fases? Essas fases é um desafio, de facto. Portanto, eu diria que na fase inicial, através dos business angels, nós estamos a falar de investimentos tipicamente entre 100 e 150 mil euros, portanto, eu acho que os concursos também tipicamente atribuem prémios de 50 mil, 100 mil euros. Isso é suficiente já? Para o arranque muito inicial, já permite contratar ali uma pequena equipa e viver durante algum tempo. Depois, o estágio seguinte. Depende muito também de que tipo de empresa que estamos a falar. Pode ser uma empresa que comece logo a gerar alguma receita própria e, portanto, tem menos necessidade de recorrer a capitais externos numa fase seguinte. Ou se for uma empresa, imaginemos, de produto, em que o produto vai demorar dois, três anos a desenvolver-se, naturalmente que este capital inicial é curto e tem que ir ou para segundas rondas com os mesmos investidores da ronda inicial. Muitas vezes isso acontece. Se os investidores iniciais continuam a acreditar no projeto e acham que o projeto vai ter sucesso, tendencialmente mantém o seu apoio. Ou poder recorrer aos capitais de risco mais associados à banca, ou no caso público, ao Portugal Ventures, que já permitem níveis de financiamento maiores. Sendo que em muitos casos, e muitos dos casos mais públicos de startups de sucesso recentes, passam também por ir buscar dinheiro aos mercados internacionais. Portanto, não estarem limitados apenas aos fundos existentes no mercado português e, ou recorrendo a plataformas de crowdfunding, irem buscar dinheiro de possíveis interessados, no fundo, neste caso, ir buscar dinheiro ao consumidor final, ou irem buscar dinheiro a venture capital internacional. Porque quando nós atingimos necessidades de capital mais elevadas, de facto, o mercado português pode ou não dar resposta, e, portanto, há que abrir o leque e ir buscar dinheiro onde ele existe. Antigamente a pergunta fazia se é possível haver uma Google portuguesa, mas agora baixou-se um bocadinho a fasquia e pergunta se é preciso haver unicórnios ou centauros portugueses. Eu acho que sim. Aliás, já temos um exemplo que é Farfetch, que é meio portuguesa englesada, claro, porque às vezes tem a base em Inglaterra, mas eu acho que isso cada vez vai acontecer mais, porque, se nós olharmos mesmo em exemplos internacionais, a Spotify também foi criada por um sueco, mas rapidamente deslocou-se, neste caso, para os Estados Unidos para poder ter acesso aos tais fundos com maior dimensão. Portanto, eu acho que um bocadinho vai acontecer este tipo de movimentações. Portanto, elas podem ser cá criadas, mas depois vão-se deslocar eventualmente para outros mercados onde o acesso a fundos de maior dimensão é mais fácil, e não é só fundos, é depois todo o networking que estes fundos trazem, porque o acesso a ir falar com uma Google Ventures ou a ir falar com alguém de uma Facebook ou de uma Apple é algo que, a partir de Portugal, se calhar é muito mais complicado se eu tiver a empresa baseada lá em Silicon Valley, lá naquele ecossistema. Portanto, eu acho que elas podem ser iniciadas cá, mas para atingirem essa escala, essa dimensão, eu acho que, inevitavelmente, terão de se deslocar para outros mercados, enquanto o acesso a esse tipo de montantes não for tão fácil de obter, mas eu acho que isto não é só um problema português, eu acho que é um problema até um pouco europeu. Os Estados Unidos, nesse aspecto, têm conseguido, de facto, já criaram este ecossistema, o ecossistema é mais, aqui está há mais tempo, e com outra escala e outra dimensão que na Europa ainda dificilmente se consegue atingir. Estamos a falar da startup, mas existe um outro mundo das TIC que não é startup, e que, como se viu aqui, estão muito pouco internacionalizadas. Porquê? O que é que falha na internacionalização deste setor em Portugal? Eu acho que temos pouca escala, portanto, as empresas portuguesas, mesmo que quando olhamos para o mercado nacional, pensam que têm, e têm uma dimensão relevante para Portugal, quando se internacionalizam para mercados de maior dimensão, basta pensar em qualquer mercado europeu, começando aqui por uma vizinha Espanha, essas empresas rapidamente percebem que a escala europeia são muito pequenas. E, portanto, isto requer, acho eu, uma grande especialização, maior foco, o que num mercado pequeno é sempre difícil de se ter, e por isso eu acho que nós temos aqui uma dificuldade de base para vencer, que é, para se crescer em Portugal e para se ter dimensão, há uma tendência de se fazer um bocadinho de tudo, e serem empresas muito abrangentes e muito generalistas, que é bom para crescerem cá em Portugal, para terem uma cota de mercado razoável e uma dimensão interessante, mas depois, quando se vai para fora, o facto de serem muitos generalistas não as diferencia, e o tamanho aí já não conta, porque nos outros mercados elas nunca serão grandes, quando eu falo de mercados sofisticados. Claro, quando vamos para mercados como o mercado angolano, o mercado da África em geral, ou mesmo a alguns mercados da América Latina, as capacidades que elas têm podem ser interessantes, porque podem trazer valor a esses mercados, visto que são mercados que genericamente têm um estágio de desenvolvimento inferior ao do mercado português. E, portanto, podem ter sucesso em mercados, como Angola, Moçambique, mercados também da América Latina. Sim, ainda assim mesmo nesses mercados são casos pontuais que existem? São casos pontuais, porque internacionalização é cara e é difícil de executar. Portanto, é um desafio para qualquer empresa, nomeadamente dentro das TICs, mesmo as maiores não são muito grandes, e, portanto, é sempre um desafio abrir delegações noutros países, ou procurar parcerias noutros países. Percebemos a realidade fiscal legal desses mesmos mercados, das características desses mercados que são muito diferentes do mercado português, e, portanto, é um processo também de aprendizagem que eu acho que demora algum tempo. Portanto, eu acho que o processo já começou, está a ganhar escala, mas ainda vai, é um projeto para se demorar muito tempo a crescer. Isto tem que ser semeando, tem que ser regando, para se vir a colher frutos mais tarde. Uma última pergunta. As tecnologias estão em todo lado, portanto, este é o setor para se estar agora? Eu acho que sim. Cada vez mais é um setor que eu acho que vai ter maior importância, não só enquanto setor em si, mas nos setores adjacentes, porque hoje em dia, quando nós olhamos para as tecnologias de informação em conjunto com a mobilidade e com a disponibilidade da internet em todo lado, e a custos muitíssimo baixos, esta combinação está a gerar uma dinâmica de novas soluções, que são não só do nosso setor, em particular das TICs, mas que afetam todos os outros setores, a indústria aérea, a indústria do vestuário, tudo o que tem a ver com o entretenimento, tem havido uma grande revolução na forma como esses setores atuam junto do consumidor final, tirando partido destas inovações, desde a venda dos bilhetes, à promoção do que quer que seja, portanto, toda a relação com o consumidor final está a ser alterada.